A Central da Romaria começa e todos os dias, a partir das 18h15, você vai acompanhar tudo o que aconteceu durante todo o dia aqui na Romaria. Então, olha, e não perca, todos os dias, às 18h15, nós nos encontramos aqui, eu, a Casey, o Padre Welto e, claro, você que acompanha a TV Pai Eterno, todos os dias, vendo tudo o que aconteceu durante o dia em Trindade. E, Padre, hoje já aconteceu muita coisa aqui, né, em Trindade, a cidade já está movimentada, eu estava falando que se a expectativa era de mais de 3 milhões, eu tenho certeza que vai ser superada rapidamente, porque eu vou te falar, a Trindade está muito movimentada, está maravilhosa, gente. Se você ainda não chegou aqui, pode vir para cá, que a gente está de braços abertos para te receber com muita festa, com muito amor, afinal, a gente é família de amor, né, Padre? Exatamente, e olha só, a Romaria desse ano, ela traz como tema a oração, assim como nos pede o Papa Francisco, nós, então, motivamos todo o povo a viver, a fazer esse caminho de oração, o tema é Pai Eterno, a voz, nossa oração. E hoje, assim como os discípulos, nós pedimos a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. E é esse tema que nós vamos refletir a cada dia, a oração do Pai Nosso, assim como nos ensinou Jesus, assim como ensinou o nosso Mestre aos discípulos. E para falar um pouco sobre essa temática, nós vamos, então, bater um papo agora com o Padre João Paulo, ele que é o provincial da província redentorista de Brasília. Que é isso, vamos acolher o Padre João Paulo no nosso estúdio, nesse primeiro dia da nossa Romaria. Você está aqui do ladinho dele, Padre, seja bem-vindo aqui na Central da Romaria, muito obrigada, viu, por fazer parte dessa família de amor, nosso primeiro programa, né, da Romaria desse ano. Exatamente, uma alegria estar aqui contigo. Alegria toda nossa. Padre Jadeius, fico muito feliz de poder estar aqui e, sobretudo, me aproximar um pouco mais dos devotos, romeiros do Divino Pai Eterno, que nos acompanham pela nossa querida TV Pai Eterno. Amém. Padre, a expectativa desse ano, durante os 10 dias de festa, é que passem por aqui mais de 3 milhões de pessoas, superando a expectativa, né, que foi do ano passado, de 3 milhões. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, cada ano é uma expectativa diferente, né? Cada Romaria traz no nosso coração um sentimento diferente, eu acho que isso é muito bom. Eu costumo dizer que a gente não pode se acostumar com as coisas de Deus. Toda experiência que a gente faz, ela traz algo renovado, até porque o ano passado, até o ano que nós estamos vivendo agora, nós já não somos mais as mesmas pessoas, já vivemos outras experiências, já tivemos outras histórias e Deus fala com a nossa história. Então, cada ano é uma experiência diferente, é uma expectativa diferente, são sentimentos diferentes. Quando a gente fala dessa, ou deste número de peregrinos que acorrem ao santuário, é claro que isso para nós é muito importante, nós nos preocupamos com isso, mas existem outras preocupações, talvez superiores, né? Nós, missionários redentoristas que aqui atuamos, a gente se preocupa, sobretudo, como é que nós vamos acolher esses peregrinos que aqui chegam? Como é que nós vamos preparar este ambiente para que eles encontrem um lugar para fazer uma verdadeira experiência de encontro com o Divino Pai Eterno? Que mensagem a gente vai transmitir a estes peregrinos? Então, é importante a gente pensar nesta grande multidão que chega aqui em Trindade, mas muito mais importante ainda é pensar o que nós temos para oferecer, como nós os acolhemos, que mensagem a gente tem para transmitir, o que eles levarão de volta para as suas casas, o que vai transformar o seu jeito de viver, o seu modo de conviver com as pessoas. O senhor falou dessa questão da experiência com o Divino Pai Eterno. Eu queria que o senhor explicasse. Algumas pessoas podem estar assistindo a gente e não sabem o que é uma romaria, né? O que é uma festa em louvor ao Divino Pai Eterno. Explica para a gente, é essa experiência que eles vão ter, a mais proximidade ao Divino Pai Eterno? Qual que é a importância de uma romaria como essa, que atrai milhares de pessoas de todos os lugares? Eu costumo dizer que a romaria é um tempo forte, de uma experiência intensa que nós fazemos com Deus, que deve ser prolongada ao longo de toda a nossa vida. Então, esses dez dias que a gente vive intensamente, aqui em Trindade, no Santuário do Divino Pai Eterno, é para que seja prolongado ao longo de toda a nossa vida. É como se fosse uma experiência de retiro, que na igreja a gente sempre realiza. A gente vai para um retiro, a gente se retira do nosso cotidiano, para um encontro pessoal com Deus, mas depois a gente desce para testemunhar na nossa vida aquilo que a gente rezou. E a romaria é desta forma. A gente vem aqui para a Trindade, a gente se reúne como filhos e filhas do Divino Pai Eterno, o Pai Eterno nos transmite a sua palavra, nós recebemos uma mensagem, um ensinamento, e daqui a gente volta com o desejo de que, ao longo de todo o ano, até chegar à próxima romaria, tudo o que a gente refletiu e rezou vai se tornando vida na nossa vida. É este o objetivo de uma romaria. Agora, padre, 184 anos de história, a cada ano tem um tema diferente. Este ano é Pai Eterno, a voz, nossa oração. O hino deste ano fala bastante sobre detalhes do Pai Nosso. É isso que a gente vai aprender nessa romaria? A importância do Pai Nosso sair daquela oração mecânica que muitas vezes a gente faz e nem sabe o que está rezando? Então, é importante a gente ter esta consciência de que o Santuário do Divino Pai Eterno está a serviço da igreja. Por isso, quando a gente pensa um tema a ser trabalhado na romaria, que abrange o Brasil inteiro, não são só as pessoas que vêm até o Santuário, que já são muitas pessoas, mas o Brasil inteiro acompanha aquilo que nós rezamos aqui. E a gente precisa pensar em sintonia com a igreja. Por isso, todo o tema é definido a partir daquilo que a Igreja Universal ou a CNBB, a Igreja no Brasil, está oferecendo como reflexão. E este ano, o Papa Francisco declarou como o ano da oração, em vista do ano jubileu, próximo ano, jubileu da esperança, este ano de 2024 é o ano da oração. E a gente pensava, qual é a oração por excelência do cristão? A oração por excelência do cristão é aquela ensinada por Jesus, que, sobretudo, está muito ligada com a missão deste Santuário. Qual é a missão deste Santuário? Nos levar a fazer uma experiência de um Deus que é Pai. E a oração de Jesus começa justamente nos ajudando a tomar consciência disso. Só podemos fazer uma oração que seja verdadeira se nos colocamos diante de Deus e o reconhecemos como nosso Pai. Por isso, a oração verdadeira é filial. É nesse sentido que a gente proclama, Pai Eterno, a voz, a nossa oração. Amém. Padre Jadeio, o senhor tem alguma pergunta? Exatamente. E este ano, Padre João Paulo, a nossa festa, a Romaria, traz também o tema da sustentabilidade. Como uma proposta de vida para aquele que reza. A nossa oração, ela precisa estar conectada com a nossa oração. Por isso que a Romaria desse ano também traz a temática da sustentabilidade, desse cuidado que nós, cristãos, que rezamos, precisamos ter com a casa comum. Então, a nossa vida precisa estar ligada à oração e à ação. Por isso, eu pergunto ao senhor, como fazer essa conciliação entre uma vida de oração e uma vida, de fato, comprometida, nesse caso, com a sustentabilidade, com o bem comum da natureza. Exatamente. A nossa fé, ela precisa ser traduzida em gestos. São Tiago é quem insiste muito que a nossa fé precisa ser traduzida em obras. É nesse sentido que eu acho muito bonita a proposta deste ano de conectar o tema da oração com o compromisso com a casa comum, como diz o Papa Francisco. Pensar a sustentabilidade é um compromisso de fé. Eu me recordo, por exemplo, na narrativa da criação no livro de Gênesis, quando Deus, o Divino Pai Eterno, cria todas as coisas e cria o ser humano com um diferencial. Além do ser humano ser imagem e semelhança de Deus, ele recebe de Deus uma missão de cuidar. É como se ele fosse co-criador, porque tem a missão de cuidar de tudo aquilo que Deus criou. Então, a sustentabilidade é um gesto concreto de que nós estamos comprometidos em cuidar da casa comum. O Criador confia ao ser humano a participação no cuidado da sua criatura. Portanto, está totalmente conexo a oração com o tema da sustentabilidade. Padre, inclusive, essa questão da sustentabilidade, até o Padre João Bosco deu uma entrevista para a gente no Pautas da Igreja essa semana e eu bati muito nessa tecla. A gente fala muito da sustentabilidade, do cuidado com a casa comum e a gente se refere ao futuro, mas a gente tem que pensar no presente. A gente está aqui hoje, né? Então, o que a gente faz hoje não é só para aquelas pessoas que estão no futuro, até porque tem muita gente que tem um pensamento egoísta, não vou cuidar do meio ambiente porque eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Então, a gente tem que pensar no hoje, né, Padre? Até porque o futuro depende das nossas decisões, das nossas escolhas hoje. Se as nossas escolhas hoje são equivocadas, eu me pergunto, haverá futuro? Nem vou perguntar que futuro haverá, né? Mas haverá futuro, por isso que as nossas escolhas hoje, do presente, é que vão definir se há futuro e se há futuro, que tipo de futuro nós teremos. Então, é muito importante que nós nos comprometamos com um mundo melhor em cuidar da sustentabilidade para que outros possam herdar um mundo onde possa viver dignamente como filho e filha do Divino Pai Eterno. Padre, a gente está chegando no finalzinho da nossa entrevista, mas eu queria que o senhor deixasse um recado para os romeiros que já estão aqui em Trindade e para aqueles que estão a caminho, o que esperar dessa Romaria desse ano. Então, o meu recado é, um coração aberto para acolher a mensagem do Divino Pai Eterno é necessário para que façamos uma experiência verdadeira. E, sobretudo, gostaria de deixar a você, que já está aqui em Trindade ou que está a caminho de Trindade para fazer essa experiência, o tema de hoje nos pede que nós devemos aprender a rezar. Senhor, ensina-nos a rezar. E quando nós pedimos ao Senhor, ensina-nos a rezar, significa dizer que orar é aprendizado. E aprendizado é exercício, é esforço. E, às vezes, a gente tem que ter esta consciência. Às vezes, eu não tenho vontade, não quero, mas eu preciso me exercitar, me impor disciplina, porque oração é aprendizado. Senhor, ensina-nos a rezar. Amém! Muito obrigada, viu, Padre João Paulo? Eu que agradeço. Eu tenho certeza que esse é o primeiro de vários encontros que a gente vai ter. Assim espero. Nessa Romaria. Muito obrigada, viu? Obrigado, Keis. Obrigado, Padre Jadeilson. Obrigado a você que sempre está em sintonia conosco na querida TV Pai Eterno. A Casa do Pai na Sua Casa.